1, 2, 3, 4, 5, 6 na bola. Olha o Saraiva, o chute, pega o goleiro! O goleiro Everton foi bem nas duas vezes, né? Que já foi chamado, né? Na cobrança da falta. A bola passou por cima da barreira. Vaias pro Saraiva, hein? Levantamento do Saraiva, tira de soco Everton. A bola sobra pro Alemão, aqui pelo lado direito. Balotelli tá em cima dele, ó. Ele chuta em cima do Balotelli, a bola acaba saindo. Vamos ver de novo, olha lá, o Saraiva bateu o escanteio, um escanteio fechado. Lá vai o 18, Fabrício, mandou pra área, o toque de cabeça, desvia a zaga do Maringá, escanteio. William Simões, de novo pro Balotelli, que bela abertura. Vem pela linha de fundo, o Denoni vai pra cima dele, fez a finta, bateu o Balotelli, a bola vai pra fora. Evolução aqui pelo lado esquerdo, veio o Mirandia de novo, parte por dentro, conseguiu fazer o drible, olha o chute pra fora! A bola passa à esquerda do Everton, uma jogadaça dele, olha de novo, bateu muito forte. Ela fez uma curva, vai o Gama, tem pressa, cobra rapidinho. Toque por dentro, belo toque de calcanhar, olha o chute! Deimisso! Fabrício! Bela bola aqui pelo lado direito, ó, vem o Samuel, faz o cruzamento pra trás o Samuel, ouve o desvio, Ronald protege o goleirão, falhou, pra fora! Perde o gol, o Robinho olha de novo, a falha na zaga, o Demison saiu, ele triplou o Demison! Escanteio pra equipe do Cascavel, levantamento pra área, o Robinho bateu, pega o Demison! Mirandinha pro Rafinha, parte em velocidade, foge da falta do Fabrício, cruzamento! Quase que o Maringa faz o gol! O Everton não sabia se colocava o braço na bola, se não colocava, se complicou inteiro o goleiro, depois ele foi pra bola. Cabeludão, Jajá, hein, se eu tivesse esse cabelo, meu amigo, olha o Jajá, ó, dominou, partiu por dentro, chute! A chance, ó, como ele percebe, ó, já sabe o que vai fazer, já olhou pro gol duas vezes, aí pega bem, né? Que defesa do Demison, hein? Ó, foi voando. Leonardo Fontes, o senhor, era bom ali, olha, mão trocada, meu amigo. Sensacional, é. É, abertura aqui pelo lado direito. Marcos Vinícius, faz o cruzamento pra área, o toque de cabeça, pega o Everton! Denoni tá do lado, fez o levantamento pra área, corta de cabeça, sobrou pro Mirandinha, dominou, bateu! Gol do Maringa! Mirandinha, honra, camisa número 7, a bola sobrou pra ele, matou no peito, bateu no canto, não deu pro Everton pegar! Alex Nemitz, manda pra área, Demison tira de soco, sobrou pro doco, chute pra fora! Ah, a bola passou muito perto, assustando o Demison. Olha a bola aqui no meio, Gui Castro, grande finta, entrou na área, outra finta feita, o chute, pega o goleirão, voltou, bate, rebate, pra fora! Galvez! Aaaaaaah!